O Gonçalapro dessa semana é uma homenagem ao futsal raiz. É praticamente um culto à essência da modalidade. Se liga nessa jogada. O Oxita recebe, penteia, solta no cajotinha que faz o pivô com maestria e devolve pro Oxita carimbar no ângulo esquerdo. Olha lá, chute na base do ódio. Dá gosto de pegar essa bola assim, olha. Pau, o laço. Ele recebeu, soltou, foi pro chute e bateu na gaveta. Talvez a jogada mais tradicional do futsal ou até do futebol de salão, né? E com esse gol do Oxita, o Moarama venceu o Jaraguá por 3 a 1 em casa e conquistou a liderança do Grupo C da LNF 2020. E aí E aí E aí E aí